Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer mais um vídeo da série Quero Ser Youtuber. Bom, se vocês querem saber o que eu tenho pra hoje, é só continuar assistindo. O tema que eu escolhi pra hoje é um tema que atrai bastante as pessoas. Como ganhar dinheiro com o Youtuber? É possível? E eu vou ser bem sincera com você, é possível sim. O Youtube pra mim, ele serve como um hobby. Eu não posso deixar o meu mercado pra mim dedicar 100% ao canal. Mas sim, eu conheço várias pessoas que se dedicam 100% e elas ganham sim. E não é um dinheirinho assim, um salarinho não. É muito, 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 muito dinheiro mesmo. É dinheiro que dá pra comprar carro, pra fazer várias viagens, pra comprar uma casa, um apartamento. Então, eu estou falando de muito dinheiro. Eu estive há pouco tempo numa reunião do Google aqui na Bélgica. E o Youtube é muito famoso, né, nos Estados Unidos. Já tem muitas pessoas que só vivem do Youtube. No Brasil também tem várias meninas, vários Youtubers que ganham dinheiro, que não tem outro trabalho a não ser o canal do Youtube e o blog, que sempre é meio associado uma coisa com a outra. Mas aqui na Bélgica, eles estavam falando que não são tantas pessoas que conhecem. Então, eles, assim, assistem, é normal, mas não acham que é possível ganhar dinheiro com o Youtube. São poucas as pessoas daqui que tem mesmo um canal. E eles estavam falando sobre isso, incentivando, porque é, assim, algo que você dá pra você enricar, ficar milionário com o Youtube. Bom, eu criei essa série pra ajudar as pessoas, porque tem muitas pessoas que querem, né, que tem tempo disponível pra se dedicar e querem crescer. Então, eu acho que as dicas vão ser legais. Talvez você pense assim, como que ela pode dar uma dica, assim, de como ganhar dinheiro, se ela não tem ainda nem 15 mil inscritos? Eu vou te falar uma coisa. Eu também sou uma pessoa muito pé no chão, sabe? Eu tenho meu mercado e eu trabalho lá. Eu não posso deixar o meu primeiro serviço pra me dedicar a uma coisa que está sendo meu hobby. É um hobby lucrativo? É. E dá pra ganhar uma graninha? Dá. Só que enquanto o meu canal não crescer mais, eu não posso fazer isso, né? E também eu não posso dedicar 100% aqui, onde ainda não estou lucrando muito, e deixar o meu mercado de lado. Então, mas essas dicas vão servir pra você que talvez não tem outro emprego e gosta de fazer vídeo. Então, vamos lá. Bom, pra começar, o YouTube é uma plataforma que você hospeda vídeos lá e como que você ganha dinheiro com ele. Sabe aquela propaganda que a maioria do pessoal acha chatinha no começo do vídeo, algumas agora no meio ou no final do vídeo? Então, essas pessoas, elas pagam o YouTube pra fazer a propaganda deles. E você que está assistindo, vai assistir aquela propaganda. Então, tem pessoas que clicam na propaganda e se acham a propaganda bem interessante. Então, você pode ganhar mais ainda, que é o ganho por clique. Tem ganho por visualização também, por quantidade de visualizações. É bem menor, mas tem sim. Então, eu vou falar do primeiro passo. O primeiro passo, já que você criou o seu canal e seguiu todas aquelas dicas do primeiro vídeo, que eu vou deixar o link aqui abaixo, agora o próximo passo é monetizar seus vídeos. Bom, como que você vai fazer isso? No YouTube ali tem uma opçãozinha de você colocar o seu vídeo pra monetizar. Antigamente, quando eu comecei o canal, eles enviavam um e-mail, né? Falando, ó, esse vídeo seu está apto a ser monetizado. Não eram todos os vídeos que eles aceitavam. Agora não, eu posso acabar de colocar o vídeo e ele já está monetizado. É muito simples e você já monetiza o seu vídeo. Você pode monetizar sem ainda ter uma conta no AdSense? Você pode, sim, monetizar eles, mas você só vai receber o seu dinheiro se ele atingir 100 dólares em visualizações, que isso pode demorar muito, né, tempo. Depende, eu não sei. Depende do seu conteúdo. Tem pessoas que têm sorte, colocam um vídeo e cativa e chamam bastante inscritos e visualizações. O negócio nem é ter tantos inscritos, é visualizações, né? Talvez você tenha lá 10 mil inscritos, mas não tem visualizações, então não resolve nada. O segundo passo pra você ganhar dinheiro com o YouTube, você vai ter que ter uma conta no AdSense, que é fazer uma parceria com o Google, né? Isso aqui também é bem simples. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando como ter, que é muito simples. Você só vai se inscrever ali pra ter a conta. Antigamente, quando eu fiz, tinha isso de ser aprovado ou não ser aprovado, se seu canal estava com nível a ser aceito ou não, mas parece que hoje em dia quase todos os canais são aprovados. Independente de ter poucos inscritos ou não. Então, você vai abrir a sua conta no AdSense e monetizar seus vídeos. Ok, monetizou seus vídeos, já tem a conta no AdSense e agora? Bom, o próximo passo é divulgação. Divulgação é muito importante pro seu canal. Quando eu criei meu canal, eu não divulgava, eu tinha muita vergonha. Eu ainda tenho vergonha. Eu sei que eu tenho bastante seguidores no meu perfil do Facebook e do marketing, mas eu morro de vergonha de colocar meus vídeos lá. Às vezes eu falo lá e eu vou colocar. Eu coloco, mas eu não gosto muito. Então, o que eu fiz? Eu criei uma fanpage pro meu blog. Eu tenho o meu Instagram do blog. Eu tenho a fanpage do blog e do canal. Eu tenho o Instagram. Eu tenho o blog. Eu tenho o Twitter. Então, eu divulgo nas redes sociais. Assim que eu coloco um vídeo, eu já posto nas minhas redes sociais. Isso ajuda muito, porque as pessoas que estão lá, elas vão ver que você colocou um vídeo. Talvez elas não são inscritas ou talvez não estão ali no YouTube no momento. Então, é muito importante que você divulgue nas suas redes sociais. Um passo pra você ter visualizações e assim você obter mais dinheiro, né, na sua conta do YouTube, você é muito legal que você faça parcerias. Bom, como que funcionam essas parcerias? Eu acho que praticamente eu não tenho quase nada de parcerias, porque parcerias é você entrar em contato com uma outra pessoa que também tem canal no YouTube e fazer vídeo junto. Por que que eu quase não tenho? É, como eu te disse, eu estou muito trabalhando no mercado e eu faço isso aqui na minha casa. Não tem como eu sair. Eu moro longe e não tem como as pessoas virem aqui também pra fazer vídeo comigo. Então, acaba que sempre tem uma dificuldade. Eu já fui convidada, já convidei também, mas nunca deu certo até então. Mas é muito importante que você esteja sempre em contato com outras YouTubers, né, pra fazer o seu canal crescer. Uma dica ou algo assim que eu quero dizer é que eu não sou uma pessoa chata, eu sou uma pessoa super aberta a isso. Eu não tenho problema, eu acho que é ajudando a outra, é que se cresce. Mas tem pessoas que, tipo assim, querem ser ajudadas, mas não querem ajudar, entende? Então, eu também, né, tenho a carinha aqui de boazinha, mas eu não sou boba. Pessoa que nunca comentou meu vídeo, que não é inscrita no meu canal, não é, eu não posso ajudar, né? Tudo bem ser legal com vocês, mas ser boba também não é legal, tá? Então, assim, se você quer ser ajudado, você ajuda também. E é assim que um e outro vai crescendo. Outra dica super legal é comentar nos vídeos. Qual que alguém vai saber que eu tenho um canal no YouTube se eu não divulgo, se eu não comento no vídeo de ninguém, se os meus gostar ali, os meus comentários estão todos privados? Isso não é legal também pra você que tem um canal e quer fazer ele crescer, né? Eu estou sempre comentando nos vídeos das pessoas, sempre dando joinha, porque as pessoas entram no meu canal e elas... Não, eles entram no canal dessas pessoas mais famosas, né, e vê ali um comentário. E, por favor, que não seja comentário spam. Comentário spam é aquele que você fala lá, Ua, achei super legal o seu canal, vem conhecer o meu. Aí você copia esse comentário seu e sai grudando e colando em todos os vídeos que você clica ali pra assistir. Você nem assistiu, você nem sabe o assunto que a pessoa tá falando e já coloca que legal, vem aqui conhecer o meu canal. Isso é spam, isso não é legal, isso não vai atrair pessoas pra você. Muito pelo contrário, o pessoal não gosta disso, tá? Vai por mim. Não faça isso no meu canal e também não faça no canal dos outros. Isso não é legal. Outra coisa que ajuda a você ter mais visualizações e, assim, ganhar dinheiro com o YouTube é o título que você escolhe pro seu vídeo. Bom, você fez um vídeo ali. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu fiz um vídeo que foi aquele do Snap. Na verdade, a minha sobrinha que mora no Brasil, um beijo, Isa, ela queria saber como que funcionava a nova atualização do Snap. E foi assim que surgiu. Então, eu falei, eu vou fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo pequenininho ali, bem mal feitinho assim, porque eu nem achei que ia ter tantas visualizações. Bom, eu coloquei lá o vídeo pra ela ver, e é lógico, pra todo mundo, né? O vídeo aberto não era privado, pra todos. Só que o título eu coloquei modinha do Snap. Que tava como uma modinha, né? Todo mundo querendo, eu coloquei ali modinha do Snap. E eu acho que na palavra-chave ali embaixo, que é outra coisa que é super importante, eu não coloquei atualizações do Snap e tal. Até pra eu colocar a data, né? 2015, eu não coloquei isso. E aí, eu coloquei lá e coloquei na minha fanpage. E depois que eu fiz esse vídeo, depois que eu fiz o vídeo, outras meninas fizeram e colocou lá atualizações do Snapchat do mês tal. E de um dia pro outro, tinha mais de 100 mil visualizações, enquanto o meu estava lá com mil. E eu falei, não, não acredito. Como assim? E depois, eu falei, só pode ser o título. Eu fui, mudei o título e já começou a aparecer mais visualizações. Então, o título manda muito. É lógico que o título tem que condizer com o conteúdo, né? Mas manda muito. Então, preste atenção no título que você for colocar. Outra dica super legal que eu acabei falando é a palavra-chave. Ali embaixo, quando você posta o vídeo, tem um espacinho pra você colocar a palavra-chave. Por quê? Quando a pessoa estiver ali no Google procurando alguma coisa, quando ela jogar ali, atualização do Snapchat, ela vai ver que o Google mesmo vai procurar tudo referente a isso. Então, se você colocou ali na palavra-chave uma coisa nada a ver, o Google não vai achar. As pessoas vão procurar aquilo e ele vai direcionar a pessoa aquele conteúdo relacionado àquela palavra-chave. Então, é muito importante que você coloque ali a palavra-chave. Se você fez um vídeo, vamos supor, ensinando a como cortar o cabelo. Que eu coloquei, né? Como cortar o cabelo long bob. Então, você tem que colocar ali como cortar o cabelo, cortando o cabelo sozinha, long bob, novo corte de cabelo. Então, você coloca nas palavras-chave ali coisas relacionadas. E isso vai ajudar e muito pra você ter mais visualizações. Outra coisa que chamou bastante a atenção no vídeo pra pessoa clicar no seu vídeo é uma capa legal. Uma miniatura legal pro seu vídeo. Às vezes, na maioria das vezes, eu nunca colocava, eu não fazia. Isso tá sendo recente, que eu estou fazendo agora. Porque é muito importante. Às vezes, você tá aqui conversando e tal e o YouTube congela três imagens que ele deixa disponível pra você usar como a miniatura do YouTube. Mas, às vezes, você está meia dormindo, meia, sei lá, né? Nada a ver. Então, o legal é você fazer uma capa legal, colocar um título mais chamativo, né? Na capa, que tem a ver, né? Com conteúdo. E colocar. Isso atrai bastante as pessoas. Tem muitas pessoas que clicam pra assistir o vídeo só por causa da capa. Então, é legal sim ter uma capa interessante, tá? Outra coisa super bacana pra você deixar a pessoa sempre envolvida ali no seu canal, assistindo mais vídeos, é você colocar link na caixa de descrição. Isso eu aprendi também no dia que eu fui no Google, né? No evento do Google. Na palestra ali deles, eles deram várias dicas e uma delas era essa. É muito importante que você sempre coloque um link, né? Na sua caixinha de informação. A maioria das pessoas que entram no seu vídeo, as três primeiras linhas ali, elas ficam visíveis. Então, é o lugar onde você pode colocar outro link, tipo, assista também esse vídeo, esse vídeo também é relacionado a isso. É muito interessante você fazer isso porque a pessoa pode acabar de assistir aquele vídeo e acabar clicando naquele outro ali se ela estiver interessada a assistir o mesmo conteúdo. Outra dica pra vocês é criar playlist. Isso também é uma forma super interessante da pessoa estar ali envolvida no seu canal. Tipo, eu criei agora no final, né? A última minha playlist, se não me engano, foi Natal. Por quê? O ano passado eu fiz um vídeo de como fazer um boneco de neve usando meia, né? Bem artesanal. Então, eu fiz o ano passado mas eu fiz já era quase Natal e as pessoas assistem antes pra fazer as preparações do Natal antes. Então, na época o vídeo não deu tantas visualizações e este mês agora de novembro sempre quando eu entro no YouTube ali tá escrito esse vídeo teve um aumento muito rápido nas últimas semanas. Então, ele assim, ele não tinha nem mil visualizações e hoje se não me engano ele tá com dez mil visualizações. Então, ele deu um pulo assim muito rápido e o que eu fiz? O que eu resolvi fazer? Colocar os outros vídeos que eu estou fazendo sobre Natal, né? Faça você mesmo de Natal na playlist. Por quê? Acabando aquele vídeo que a pessoa assistiu automaticamente vai entrar um outro vídeo meu com o mesmo tema. então se a pessoa gostou bastante de saber como fazer o bonequinho de neve ela vai assistir o próximo para saber se é interessante também. Então, é muito legal que você crie uma playlist sempre no seu canal que seja playlist só de vlogs só de comprinhas só de culinária só de faça você mesmo então é uma dica super legal. Então, pessoal o vídeo que eu queria compartilhar com vocês hoje era isso me desculpe se ficou muito longa eu tentei falar super rápido não vai estar nas ordens aí mas são dicas super legais que eu tenho certeza que se vocês aplicarem no canal de vocês vai dar certo tá? E me deixa aqui nos comentários qualquer dúvida em relação a algum tema que eu falei e querer mais detalhado eu posso fazer um outro vídeo e se inscrevam no canal porque é grátis você, qualquer pessoa pode se inscrever e ajuda aí dando seu joinha se vocês gostaram compartilhe com suas amigas e se você tem esse sonho de crescer no YouTube de ser uma YouTuber siga em frente pode contar comigo se vocês quiserem comentem aqui se você for aqui da Europa for aqui da Bélgica e querer parceria querer entrar em contato comigo eu estou livre aberta a qualquer ideia de vocês então eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigado por assistir um big beijo e fiquem com Deus bye tchau tchau tchau